Eu sou o atual campeão de desafio de habilidades Batmotion. Eu vou defender meu time. E aí, vai encarar? Um minuto para o encerramento do segundo período. A frente do placar. Fulifaziza Crescense. Bora, bola de novo, time no Corinthians. Esse é o Fulher. Caiu ali o Paranhos. Fulher. Que lance no Fulher. Bola para dois. Será que agora é agora? É agora. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso, papai? Bola para três pontos de Ricardo Ficci. Vem Gruber. Gigantesco Gruber. Impressionante Lucas Dias. Olivinha. Betinho para três. E Abreu!